Gostaria de saber qual a representação dos reis magos dentro da doutrina espírita. Bom, primeiro não tem reis magos. Se você pegar o texto de Lucas, que trata sobre a vinda dos magos, não fala que eles são reis. Diz assim, e vieram uns magos do Oriente. Reis? Não eram reis, eles eram magos. Tá, mas o que é um mago, pelo amor de Deus? Um mago é um médium. Então vieram uns médiums do Oriente. Aí eu pergunto, como é que esses médiums chegaram em Belém? Eles chegaram orientados pela estrela. Então eles eram médiums. Vieram, orientados pela estrela, e chegaram na cidade. Encontraram Jesus, etc., naquela história que a gente já conhece, Orucense e Mirra e tal. Não tem o nome deles, como sendo Belchior, Baltazar e Gaspar. Nesses nomes eles são da tradição cristã, eles não têm. E a representação deles para a doutrina espírita é nenhuma. Não tem nenhuma, na obra de Kardec, não há nenhuma fala sobre eles, nada. O que tem uma lição interessante, que eles são médiums. Eles vêm e vão a Herodes. Aí Herodes diz, ah, nasceu o menino, não é? Então diz para mim onde é que ele está, que eu quero ir lá também para adorar o menino. Aí eles vão, adoram o menino. Quando eles vão voltar, o espírito benfeitor aparece, então voltem com Herodes, que ele quer saber a criança para matar. Peguem outro caminho e vão embora. E eles pegam outro caminho e vão embora, e o Herodes não consegue saber onde a criança está. Ele queria saber para matá-la. E aí que ele determina a matança dos inocentes. Então aqui você tem mediunidade, aqui você tem a obediência às orientações espirituais, que a gente nem sempre faz, tem uma orientação espiritual que a gente não segue. Então eles não, eles estão seguindo as orientações espirituais. Mas no corpo doutrinário a gente não vai encontrar nada. Certamente você vai encontrar aqui ou ali uma mensagem na literatura espírita falando sobre os magos que vieram do Oriente e tal. Mas a doutrina espírita como substância doutrinária na obra de Kardec tem nada.